E eu vou contar 52 histórias de mulheres que fizeram aborto. História 50. Eu me lembro exatamente daquele dia. Era uma gravidez de um namorado que havia terminado comigo há mais ou menos um mês. Mas ele descobriu que ainda gostava da ex-namorada dele e me deixou. Ele, na verdade, passou um tempo com nós duas. E eu apaixonada por ele. Se eu dissesse que estava grávida, ele ia dizer que eu estava fazendo aquilo para segurá-lo. Ele iria me dizer que tinha sido de outro, porque ele não estava mais comigo. Ele me diria na cara de quem é, porque meu não é. Eu pedi uma amiga para ir procurar e contar a ele, para conversar com ele. E ele disse exatamente isso. Eu nem sei se é meu. Então eu me vi sozinha, com dois filhos. Eu tinha um ex-marido, um namorado que também era ex. E estava grávida. Uma amiga conhecia um cara que vendia citoteca. Ele trabalhava em uma farmácia. Eu esperei o meu pagamento e comprei os quatro comprimidos. Eu tomei dois e coloquei dois. Na época, eu paguei 300 reais pelos comprimidos. Isso era quase todo o meu salário. Eu não sei quanto seria hoje. Eu não teria mais dinheiro se desse errado e deu errado. Eles eram falsos. Eu tive que ir na farmácia, peitar o cara e ameaçar ele. Se ele não me desse novos comprimidos, eu iria denunciar ele ao dono da farmácia. Ele me deu novos comprimidos e, novamente, não deram certo. Daí, uma semana, foi que começou a brotar, a sair um corrimento fedido e eu comecei a ter muita febre. Eu nunca vou esquecer desse momento. Eu estava na fila de um banco e uma amiga me viu, já sentada no chão, quase desmaiando e sangrando muito. Eu não podia ir para um hospital e contar o que tinha feito. Daí, ela me levou para um enfermeiro, que era um amigo dela, de confiança, que dizia que ia terminar o que tinha que ser feito. Eu fiz um empréstimo com uma giota para pagar esse cara. Foi no fundo de quintal, né? Eu fiz a curetagem sem anestesia. Ele me dizia que a infecção já estava num estado tão grave que eu corria risco de vida. O feto já estava morto há algum tempo, quando eu estava tentando já com os remédios nas semanas anteriores. Ele me passou antibióticos e eu decidi não tomar. Eu não sei nem se eu queria acabar morrendo naquele momento, o tamanho do sofrimento que eu vivia. Eu nem sei o que mais doeu. Se foi a curetagem no fundo de quintal, os dias que eu passei sem poder falar nada. Se foi todo esse medo da lei e do pecado em torno de mim.